Oi, oi gente! Eu sou a Rosa e esse é o Maze Gorrão, seu canal de culinária diretamente aqui do Japão. E a receita de hoje é soba, zaro soba para ser mais específica. Soba é um macarrão feito de trigo saraceno, macarrão integral, muito popular aqui no Japão, porque ele é extremamente saboroso, o japonês gosta bastante e existem inúmeras variações. Como agora está entrando o verão, está meio quentinho, o zaro soba é a mais popular delas nessa época. Zaro significa escorredor, peneira, porque geralmente esse macarrão é servido sobre uma esteirinha de bambu ou de plástico e acompanha o molhinho, cebolinha, karashi, wasabi, todas essas outras coisinhas que você vai temperando e mergulhando o seu macarrão, comendo. É bem interessante, sabe? Tem todo aquele ritual, coisas da culinária japonesa. Então bora lá? Bora conhecer mais um pouquinho da gastronomia japonesa através da receita de hoje, zaro soba. Gente, aqui eu estou com todos os ingredientes que precisaremos para fazer a nossa receita, o nosso zaro soba. Antes de mostrar todos os ingredientes, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Aqui eu tenho o mensuyo, que é o caldo pronto que você utiliza para servir o zaro soba. Aí muita gente vai falar, ah, Rose, mas esse ingrediente não tem por aqui, é difícil de encontrar. Realmente esse ingrediente não se encontra tão facilmente fora do Japão. Mas eu não ia deixar vocês na mão, né, amores? Só estou utilizando esse ingrediente pronto porque eu já ensinei a fazer mensuyo aqui no canal. Ah, você não viu? Então corre lá na receita do soma em macarrão gelado, que eu vou deixar o link pra vocês, que vocês irão aprender a fazer o mensuyo, esse ingrediente caseiro na sua casa, com ingredientes muito mais acessíveis, tá? Então hoje utilizaremos o mensuyo pronto porque eu gosto também de usar ingredientes diferentes pra poder dar dicas pra vocês. Mas quem não encontrar, vai lá no link que eu vou deixar que vocês vão aprender a fazer o mensuyo caseiro, que fica excelente também. Bem, amores, vou fazer uma ressalva bem rapidinho com relação ao mensuyo. Aqui no cantinho tá escrito que ele é concentrado, como vocês podem ver. E o que significa isso? Significa que se você quiser, você pode diluir. Para algumas receitas, eu até gosto dele diluído. Entretanto, pra fazer o soba, eu utilizo ele sempre puro, que acho que fica mais gostoso, né? Então aí fica ao seu critério. Se você quiser diluir, dilui. Se não quiser, não dilui. Tá bom? Bom, esse aqui é o ingrediente principal da nossa receita. Esse é o soba, o macarrão de trigo saraceno. Ele é assim, marronzinho, escuro, né? Muita gente pode até estranhar. Quem nunca viu, entretanto, ele é extremamente saboroso e nutritivo. Então vale a pena vocês experimentarem o soba. Esse aqui é um pré-cozido, mas existem outras variações também. Tem dele congelado, dele seco, sem falar no teor de farinha saracena, né? Tem com 80%, 100%. Aí você escolhe o de sua preferência, o que você encontrar, né? O que for mais conveniente pra você. O wasabi. O wasabi é um ingrediente essencial pra você servir, né? O se usar o soba, tanto o wasabi como o gengibre. Nossa, que gengibre escuro, Rose. É porque eu ralei ele com a casca, gente. Por isso que ele tá assim, meio escurinho e tava congelado, né? Eu acabei de ralar. Mas o sabor tá igualzinho, não perde no sabor. Então, uma outra dica, caso você tenha muito gengibre, você congela. Aqui tem nori, que é alga japonesa. Essa aqui já vem cortadinha, o que facilita as coisas para nós. Cebolinha verde, que eu vou lavar pra poder picar daqui a pouquinho com vocês. E gergelim branco torrado, que eu gosto pra dar uma pirulinha, misturar com o soba, com o macarrão, que fica bem gostoso. Vamos ao preparo? Bom, gente, o primeiro passo, eu vou deixar picada a cebolinha, que aí fica mais fácil pra fazer a montagem do nosso prato. Quando você vai picar pouco a cebolinha, eu aconselho vocês a dobrarem ela, que assim fica mais fácil pra cortar, tá? Então, vamos lá, vamos picar a cebolinha. Reservamos e vamos preparar o macarrão. Então, amores, aqui eu peguei uma panelinha, onde eu irei colocar o nosso macarrão, o nosso soba, por um minutinho. Se você estiver utilizando o soba seco ou congelado, aí você prepara de acordo com as instruções da embalagem, sim? Vamos despejar aqui o macarrão. Dá uma mexidinha. É só um minutinho mesmo, pra ele dar uma reidratada, né? Porque como ele tá pré-cozido, ele não é gostoso se você comer agora. Você precisa cozinhar um pouquinho pra que ele fique mais soltinho e mais saboroso. Um minutinho já é o suficiente. Cozinhei aqui durante um minuto, agora eu vou escorrer a nossa massa. Aqui está, né? O soba já escorridinho. E aqui eu tenho um recipiente com água gelada e gelo. Esse é o segredo da receita da massa, né? Essa massa tem que ser bem geladinha, bem refrescante. Então, acrescentamos o nosso soba nesse recipiente. Aonde deixamos dois, três minutinhos, até que resfria a massa, né? Para a cocção e ela fique bem geladinha, bem gostosa, para que possamos servi-la. Para a montagem do zarusoba, eu peguei esse pratinho que já vem com o zaru, né? Essa peneirinha aqui, esse escorredor de massas. Esse é o prato típico pra você servir essa receita. Mas, caso você não tenha, coloca naquelas peneirinhas de bambu aqui e você encontrar, tá? O legal é sempre que você tem algo que o macarrão fique suspenso, não fique tocando no prato. Que aí fica mais bonitinho, mais apresentável, digamos assim, a sua receita. Então, vamos lá. Eu vou retirar aqui o macarrão do gelo. E transferir aqui pra esteirinha. Aí você coloca assim no centro, deixa um pouquinho altinho, que fica mais bonito. Pronto, vou tirar isso aqui, que não precisaremos mais. Vou pegar a cebolinha. Pegar um outro recipiente, onde eu vou servir um pouquinho de wasabi. O wasabi fica ao seu gosto, tem quem não goste, né? Eu particularmente gosto muito de wasabi, sem falar que ele é muito saudável, né? Então, eu coloquei bastante. Vou colocar um pouco de gergelim sobre a nossa massa. Aí é interessante, você tá dando uma mexidinha pra misturar o gergelim, né? Ele não ficar só por cima. Vou colocar aqui do lado também, do wasabi, o gengibre. Aí pegamos um outro recipiente, que é onde iremos servir o mensuio. O bom desse aqui é que ele já vem pronto, né, gente? Aí você mantém ele na geladeira. Aí quando for querer fazer a receita, é só usar. Se você for fazer o caseiro, você precisa esperar esfriar. Então vamos lá, vou servir aqui. Esse aqui eu deixei na geladeira, tá bem geladinho. Por último, iremos colocar o nori. Como é uma alga, né, ele hidrata muito rápido. Então é bom você colocar por último pra que fique bonito. Colocamos um pouquinho aqui sobre o macarrão pra fins decorativos e também porque é gostoso, né? Eu amo o nori. Aí você coloca a quantidade de sua preferência. É legal sempre colocar um apoio de hashi, né, porque fica bonitinho. Aqui está o hashi, palitinho de bambu. E está pronto o nosso zarusoba. Esse é o resultado final. Deixa eu mostrar para vocês no detalhe. Aqui está o macarrão. O mensuio, wasabi, cebolinha e gengibre. Olha que apresentação bacana, bonita, né, gente? Então agora vamos dar aulinha de etiqueta. Vamos mostrar como se serve, como se degusta o zarusoba. Você pode comer com mensuio puro, que já é gostoso. Ou acrescentar esses outros ingredientezinhos, que pra mim fica muito mais gostoso e são indispensáveis. Então vamos lá. Eu gosto de colocar wasabi. Bastante wasabi. Cuidado com wasabi se você não é acostumado, porque ele é muito, muito forte. Gengibre também eu gosto bastante. E cebolinha, né? Cebolinha é o que dá o tchan na receita. Aí você mistura. E esse aqui é o seu molhinho para você comer com o seu soba. Olha como fica. Aí pra degustar é só você pegar o macarrão, mergulhar no caldo e comer. Então vamos experimentar. Itadakimasu! Gente, essa receita é maravilhosa, refrescante, leve, fácil, rápida, barata. Vocês precisam experimentar. No Brasil não é tão costume comer massas geladas, né? Além da tradicional salada de macarrão com maionese. Mas aqui no Japão, por ser um país que temos pouco tempo de verão, os japoneses gostam de aproveitar o máximo essa época. Principalmente com comidas sazonais, comidas que são específicas para o verão. E as massas geladas são as campeãs. E pra vocês do Brasil, melhor ainda, que conhecendo essas receitas, vocês podem tirar um proveito maior, né? Porque como é verão praticamente o ano todo, temos pouco tempo de inverno, aí vocês podem desfrutar dessas delícias geladas, né? Então essa foi a nossa receita de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um grande beijo e até mais!